O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Vindo a perversidade, vem também o desprezo, e com a ignomínia, a vergonha. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria ribeiros transbordantes. Não é bom ser parcial com o perverso, para torcer o direito contra os justos. Os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites brada a sua boca. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do maldizente são doces bocados, que descem para o mais interior do ventre. Quem é negligente na sua obra, já é irmão do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Os bens do rico lhe são cidade forte, e segundo imagina uma alta muralha. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. O presente que o homem faz, alarga-lhe o caminho, e leva-o perante os grandes. O que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Pelo lançar da sorte, cessam os pleitos, e se decide a causa entre os poderosos. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, suas contendas são ferrolhos de um castelo. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. O que acha uma esposa acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. O pobre fala com súplicas, porém o rico responde com durezas. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Obrigado. Obrigado.